Restam poucas vagas para os cursos de prática de manipulação de alimentos e garçom e garçonete. As aulas começam nesta segunda-feira dia 25 e serão realizadas no período noturno no Centro Social Desenvolver. Nesta segunda-feira dia 25 a gente já inicia o curso, então nós temos hoje para trabalhar e captar mais pessoas. Você que está em busca de se profissionalizar, em busca de uma nova oportunidade. Estamos oferecendo dois novos cursos, que é o curso de prática de manipulação de alimentos e também o curso de garçom e garçonete. O de prática de manipulação de alimentos são 60 horas e o de garçom e garçonete são 70, é um pouquinho mais amplo. Então assim, são cargas horárias de cursos profissionalizantes, que realmente você consegue ter uma boa base teórica e também a gente quer fazer muita prática. Então isso ajuda bastante. Os cursos são no horário noturno, das 19h às 22h, no nosso Centro Social Desenvolver. Então fica bem prático para as pessoas e também a gente vai ter locais para estar fazendo as práticas. Jayane ressalta que os cursos são gratuitos e os interessados devem comparecer no CRAS portando RG e CPF. A prefeitura tem investido, o programa Renda e Cidadania, ela vem para isso para capacitar pessoas. E você pode estar indo até o CRAS com o seu RG e seu CPF e fazer a sua inscrição ali, preencher alguns documentos que o Senac exige pela questão burocrática. Mas é coisa simples, tá bom? Ensino fundamental incompleto também não exige um estudo muito grande, mas você tendo força de vontade, com certeza você vai fazer a diferença.